E olha, o Ministério Público protocolou uma ação civil pública contra o organizador e o dono de uma chácara onde foi realizada uma festa clandestina em Rio Preto. A repórter Joyce Cremonese ao vivo tem as informações pra gente. Bom dia, Joyce. Bom dia, Casa Grande. Um ótimo dia pra todo mundo que tá acompanhando aí o SBT Interior. Olha, essa ação, Casa Grande, tem o objetivo, claro, de punir, né, os organizadores aí desses eventos que insistem, em meio à pandemia, realizar aí festas com centenas de pessoas, né. Nessa ação específica, é voltada pra uma festa, Casa Grande, que foi realizada entre os dias 31, 1 e 2 de novembro. Três dias de evento. A guarda municipal foi até o local, parou a festa e, pra gente ver a audácia dessas pessoas, no outro dia, a festa estava lá novamente, a guarda civil municipal foi até o local de novo. Então, realmente, uma ação mais drástica precisa ser realizada, que é a intenção do promotor de justiça aqui de São José do Rio Preto, Sérgio Clementino. Promotor, então, o objetivo mesmo, a princípio, é punir, né, essa festa específica que foi realizada ali no final e começo de novembro e também evitar que novas festas aconteçam aqui na cidade em meio à pandemia, né. Bom dia. Bom dia, Joyce. Exatamente. Essas festas, elas trazem um grande prejuízo pra população. Os organizadores ficam com o lucro da festa e a população amarga o prejuízo relativo ao aumento dos casos, à lotação dos leitos de hospitais e tudo isso traz um grande problema de saúde pública. Então, a ideia é a gente buscar uma indenização por aquelas festas que já aconteceram e que não deveriam ter acontecido e também fixar uma multa pra que naquele local não seja feita uma nova festa, um novo evento. Essa indenização é de 100 mil reais, o valor a gente tá pedindo que seja revertido pro Fundo Municipal de Saúde e a multa pra cada novo evento, a gente também tá pedindo que a Justiça fixe o valor de 100 mil reais para novos eventos que sejam realizados naqueles locais. Vale ressaltar que o local que insistir em realizar esses eventos também, ele pode inclusive perder o alvará de funcionamento, é isso? A gente tá querendo que esses locais não façam mais essas festas, a gente acredita que uma multa de 100 mil reais fixada por evento seja suficiente para que não se repita eventos grandes e prejudiciais como esses. O senhor tomou essa atitude por conta do número de festas e denúncias que chegaram também ao Ministério Público, né? A cada final de semana, a Guarda Civil, a Vigilância Sanitária, os agentes da Infância e Juventude, eles flagram dezenas de festas que são combinadas, inclusive, a pessoa sabendo que aquilo é errado, usa até de má fé, escondem o local, só divulgam o endereço nos últimos momentos, né, para as pessoas que vão comparecer. Então, são pessoas que estão conscientes da ilicitude que estão praticando. Como a gente tem recebido muitas ocorrências como essa, a gente começou uma série de ações e essa foi a primeira. Tá ok, muito obrigada, promotor, pelas informações. Então, agora, né, a gente aguarda, Casa Grande, que essa liminar para os próximos eventos, ela sai aí nos próximos dias e o processo, né, para esse evento específico segue aí nos trâmites habituais. É, é um assunto que realmente repercute aqui na região, pessoal, porque o que tem de festa que tá rolando aí, as festas continuam naquele esquema, Joice, não só em Rio Preto, como em outras cidades, o pessoal combina e muitas vezes faz o que, ó, no dia do evento eu aviso, para não ter problema, para tentar retardar a fiscalização, mas as prefeituras estão atuantes, o Ministério Público também em cima, e que esse tipo de iniciativa aí acabe realmente tentando inibir a ação de outras pessoas que fazem festas clandestinas. Pessoal, não é o momento, vamos manter a calma, a tranquilidade, daqui a pouco tudo isso passa, aí as festas voltam ao normal. Obrigado pelas informações, viu, Joice Cremonese.